Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cláudia em TV, meu nome é Marco Marques e hoje estamos no sítio do Escampadinho. Se não tiverem a ver, eu tento ajudar ao Autódromo Internacional do Algarve. Está melhor assim? Pronto. E portanto, estamos aqui para fazer uma experiência incrível, como vocês já perceberam, vai ser épico. Portanto, sem mais demora, até para não perdermos tempo, arranquem então aí. Passem aí para o coiso. Diz. Não é este carro. Não é este? Ah, desculpa lá. Desculpa, Miguel. Vou tirar. Até já. Peço desculpa, eu às vezes vejo fórmulas e passo-me logo, tenho este sonho, conduzir um fórmula e era a minha escolha. Mas eles aqui também têm uma coisa incrível, que é este carro de NASCAR brutal, com um motor épico ali na frente e, felizmente, é este o carro que me vão deixar conduzir. Eu só tinha aqui uma série de procedimentos para fazer, tipo, ignição, ignição. Deixa eu ver se isto está em ponto de demora, não vai o carro pegar. Ah, uh, uh! Não é este carro, meu? Não é este também. Não é este carro. Não é este carro. Não se pode deixar sozinho, pá. Pera, desculpem. Não estava a perceber que é o carro este. Então, bora lá para o quê? Não é este carro, não é este carro, não é este carro. Isto é que vai ser o carro que faz conduzir. Desculpa, cá ao quinto há uma percepção, estava a ver tanta coisa aqui boa. Foi muita emoção, eu entendo. Vi tanta coisa boa que deslumbrei-me um pouco. Mas este não fica atrás. Ok. Para nada. Para nada. Onde é que a gente está sentados? Estamos sentados num Ginetta G20 e o Ginetta G20 é um carro que pode não ser muito conhecido. Não é muito popular. Não é muito conhecido. Em Inglaterra é muito popular. Exatamente, que é um carro inglês e houve lá, agora já não há tanto, competições deste carro. E muito troféu disto, não é? Muito troféu, muito troféu. É um carro que é muito competitivo, é um troféu que é muito competitivo, carro que é muito puro, como tu já vais ver. Isto tem um motor Z-Tech, como tu já estás habituado. Correto. Motor fora. Mas que anda. Temos aqui cerca de 160 cv. 160-170 cv. Ok. Tem ITBs, vais adorar o som. Boa. Temos uma caixa manual de 5 velocidades, short shift, muito, muito direta. Acho que vais adorar a pureza deste carro. Ok. Muito leve. Estamos aqui a falar a nível de quantos quilos de peso nesta viatura? Estamos a falar na casa dos 600 quilos. Com? Tipo. E com o combustível que temos. Portanto, este carro a seco, sem ninguém cá dentro, temos uns 500 quilos. Quase que o consegue levantar ali na parte de trás. Adoro. Este aqui em particular, é o que vocês chamam de carro de iniciação? Correto. Ou tipo uma pessoa... Não propriamente o carro, porque tu vais conduzir com Slics e uma iniciação seria, iniciação propriamente dita, seria com pneus de estrada. Ah, ok. Outro pneumático. Tu vais conduzir já com Slics, porque já temos uma história juntos. Evidente. Eu sei como é que tu conduzes. Emagiado longa. E partes já para o nível mais avançado, que é conduzir-os já com Slics. Requer alguma adaptação, meter temperatura no pneu, embora hoje esteja um dia quente e a McLaren, como tu ouviste-se. Adorei muito ter estado aqui a partilhar a pista, de certa forma, partilhar espaço. Porque eles tiveram a circular durante o início da tarde, no fundo, a depositar a borracha para nós, para nós, entrarmos em pista, correto. Para quem não sabe, nós estamos agora mesmo, agora mesmo, estamos debaixo da bancada principal do Autódromo Internacional do Algarve. Portanto, é como se estivesse, portanto, uma McLaren estava a passar imediatamente ali por cima de nós. Exatamente, uma relação próxima de uma simbiose grande. É também, estes privilégios de poder fazer estas voltas num circuito internacional, é de poder-nos cruzar volta e meia com marcas aqui a fazer pequenos testes privados. Há um grande nível de exclusividade neste tipo de atividade. Tu vais rodar praticamente sozinho em pista, num final de dia espetacular aqui no Algarve. Portanto, eu vejo-te como um privilégio poder trabalhar nisto e também poder dar-te a oportunidade de aprenderes a conduzir um bocadinho melhor. E para mim é um gosto poder partilhar carro contigo, atenção. Isto agora é ligar e ir para a estrada, não é? Exatamente, quer dizer, aqui não vais ligar o carro. Vou mais empurrá-lo lá de fora, não é? A ideia é teres o full experience e começar já a entromar um pouco o carro e a usufruir dos 500kg. Correto. Nisso, realmente, tempo raro é bom. Conduzir este carro com este peso é uma experiência que coloca em perspectiva todo o Hot Hatch de hoje em dia, por mais dinâmico que seja. Conduzir em Portimão é um bónus, pois esta pista tem sempre presente aquele sentido de Race Resort, com um clima moderado que nos enche a barriga de alegria cada vez que lá andamos. O Ginete em particular, nesta configuração de motor, tem um som lindo com os seus ITBs, mas também pelo facto de ser descapotável, torna difícil recolher um áudio que faça justiça ao som que aquele motor Zetec produz. Chega até a dar muita vontade de fazer igual setup nos meus problemas. Associado a este motor, temos uma caixa de Mazda MX-5, por si só já é uma referência, aliás, não é por acaso que a Ginete a usa, não é? Mas ainda é mais direta com o recurso ao short shift, o que torna cada passagem de caixa um movimento certeiro e preciso. Os slicks requerem alguma temperatura de funcionamento e sendo um carro leve, essa temperatura demora um pouco mais a chegar. Mas quando chega, meus queridos, o carro parece que está em carris, tal é a precisão e a aderência com que conseguimos curvar. Apesar de ser um carro de tração traseira, não é assustador de se conduzir mesmo em curvas mais rápidas como o Craig Jones, por exemplo, e é um chassi muito neutro, nada virado para muitas traseiradas, que também as dá, mas que oferece confiança para ir abusando cada vez mais. Miguel, grande experiência, muito bem, adorei, soei, não digo que soei aqui um bocadinho também estava algum calor, mas é um carro que dá algum trabalho, gostei. Gosto também, que te chamas a isto, experiência de entrada, mas eu que já conduzi cerca de vários carros, dei por mim aqui com algum trabalho, requer alguma atenção. Correto, é um carro que não tem ajuda de qualquer tipo, é um carro muito, muito puro. Como é que foi com o trail braking, travagem regressiva, ponta tacão? Consegui, portei, também fiz um esforço adicional para conseguir cumprir isso. Senti que com um bocadinho de pedal mal premido ou pouco levantar, entrar, inserir, ele pode bloquear aqui e ali, mas que é muito permissivo do ponto de vista em desajustar rapidamente, não é aquele lock-up que vais logo... Correto. O facto de ser um carro muito, muito leve permite que... Consegue fazer micro ajustes. Exatamente. Posso ser muito, muito preciso, muito assertivo, tens de ter uma condição, obviamente, eficaz, mas permite algum jogo de erro. Eu insisti um bocadinho contigo com, antes, no início do dia, com a trabalha regressiva, porque tu te habituais a um carro corrido, muito duro, com pouco curto de suspensão, e há o ponta tacão, porque é um carro que faz um shift lock facilmente entrar, com as baterias, com as cintas, mais aputadas. Como é que tu te sentiste? Exato, eu estava a falar disso, e do ponta tacão, sendo aqui um carro inglês, o rumo dos pedais não é o ideal, senti que, se calhar, o pedal do acelerador pode estar um pouquinho mais recuado, para facilitar a ponta tacão, mas é realmente uma manobra que é muito importante para isso mesmo, para não trancar-se uma traseira à entrada de uma curva, não é? É muito, muito puro, o carro também tem autoblocante, portanto, é o suficiente para bloquear naquele centésimo segundo o eixo traseiro e fazer bloquear. Adorei os ITVs. O motor chega, eu sinto que é suficiente para este carro, para a experiência. O fato de que temos de carro aberto e com um motor que grita muito bem, aumenta aqui a sensação de experiência, o fato de que temos muito baixos também. Experiência e Sleaks, pode secar, não ser para qualquer um, mas, também, eu que tenho quase zeros de experiência de Sleaks, também me ajustei rapidamente, apesar do momento que eles ganham um bocadinho de temperatura, temos bem. Nós temos três níveis neste tipo de experiência, temos três níveis, as pessoas podem ir com pneus de estrada, semi-Sleaks ou Sleaks, vai depender, sobretudo, da experiência e do à vontade que têm, já com a pista. Sim. O Sleaks, aquilo que tem, é um on-off de grip e fica um bocadinho mais difícil controlar, por exemplo, o overseer, sobretudo o overseer. Estiveste muito bem, estiveste muito bem e agora só quero falar do elefante que está aqui na sala. Que é uma folha branca com tempos, não é? Correto. Eu considero que tu estiveste muito bem, como eu já te disse, nós já andámos várias vezes juntos. Eu sempre ao teu lado e a coragem também. Ou falta de noção. Ou falta de noção. Também pode ser um pouco de loucura. Mas eu vejo aqui, aquilo que eu vejo aqui, sob o tempo que eu fiz contigo. A palavra que te vem à boca é de talento, não é? De ti? Claro que sim. Claro que sim. Eu vejo desde logo, tenho muitos, muitos quilómetros rodados como co-piloto, como coach. Eu vejo logo quem é que tem capacidade de condução e de melhoria. Portanto, o teu melhor tempo, está na casa dos 2.11 autos, temos margem de progressão. É aquilo que eu vejo que serve. Para motivar, para que acabas de comprar mais 10 voltas. Correto, correto. E o tempo que eu fiz contigo, com o teu peso adicional. Pois há essa também, não é? É que tens tipo, a tua volta é comigo a fazer lastro, que neste carro de cerca de 500kg ou 600kg. Mas ajuda? Eu represento praticamente 20%. Ajuda porque as curvas são todas para a direita e cá fica um bocadinho mais equilibrado. Mas criou ali um lastro que representa praticamente 20% do peso no carro. Correto. E eu agora sugiro que ponhas aqui um pi, eu fiz... E ainda nunca vai perceber. Ninguém percebe. Ninguém percebe. Em tua defesa, eu baixei-me sempre na reta. Ok. Empresado. Bota. Que era para não te fazer a raste. Ok. Para já, tenho de agradecer o convite e a generosidade de realmente proporcionar esta experiência, que não está, infelizmente, acessível a toda a gente. Porque, infelizmente, o Motorsport é um dos esportes mais caros. Tudo o que tem para comer usa e gasolina é caro. E há. E agora está a 2€ e qualquer coisa a gasolina. Portanto, tudo isto se reflete. Mas, ainda assim, acho que é uma experiência que quem goste muito de carros deve realmente procurar porque leva-se aqui muitos ensinamentos. não só de pista, mas também para a estrada. E correto. E eu acho que é numa era em que temos cada vez os carros híbridos e cada vez mais pesados. Um carro hoje em dia pesa 1.500 kg. E é giro notar esta ausência de peso. É uma experiência engraçada. E, portanto, recomendo por causa disso. O que eu também se calhar peço lá para casa, e se me permites, que é ver o nível de atenção que as pessoas têm neste vídeo e se realmente rebentarem com o like e houve aqui uma manifestação muito generosa de vontade e com o alinhamento também com a estrada, ou sem proporcional nisso, que era pormos este NASCAR ali na pista a rolar. Muito devagarinho, mas a rolar. Mas isso só vai acontecer se eles realmente primeiro manifestarem essa vontade e depois houver também essa possibilidade no nosso auto, porque eu sei que é um carro com condições muito especiais. É preciso considerar que um NASCAR deste tipo, um verdadeiro NASCAR, tem um consumo de 1 litro por quilómetro. Lá em casa para 100 litros ou 100. 100 litros ou 100. O vulgar de 100 litros ou 100. Exatamente. Portanto, tenho que ver se há aqui algum tipo de patrono que proporcione também colocar este carro em pista. Portanto, meu querido, muito obrigado. Passar pelo site, se calhar, não é obrigatório. Ver o site, ver a nossa página do Instagram, temos o GP Cave. Vou deixar aí nos comentários. Está na descrição. Sim. GP Cave, GP Racing. Passar pelo site, pedir uma cotação. Acontece muito, acontece muito. O que é que é preciso para fazer isso? Nós estamos cá para ajudar. Estamos curiosos. Gostei muito de você desse lado. Um grande abraço a todos vós. Um abraço aqui ao Miguel também e a toda a estrutura aqui da GP Group que esteve aqui realmente a algum nível de desfrutar aqui destes carro deste dia. Parte da minha pena é trabalho isto também. É só desfrutar. É só desfrutar. Um grande abraço e vemo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.